Salve, salve, galerinha! E aí? Beleza? Então, pessoal, vídeo novo pra vocês, demorou? E hoje vamos falar a respeito de regulagem de máquina. Mas então, vou logo deixar claro pra vocês, velho. Todos esses vídeos que vocês já viram aí, não, eu regulo máquina assim, esse é o jeito certo de regular máquina e tal, esqueça. Não é que eu vou falar uma coisa aqui fora do comum que vai ficar melhor do que tudo, tá ligado? Mas enfim, velho, sendo curto e grosso, como sempre sobre meus vídeos, direto ao ponto. A regulagem perfeita pra sua máquina é a que você se adaptar com ela, tá ligado? De repente o cara chega pra você e eu regulo minha máquina assim, eu deixo a batida desse jeito, eu deixo mais longa, mais curta e tal. Tá bom, você vai e faz igual a ele. Mas o que acontece? Essa é a regulagem que fica melhor e adequadamente pra ele usar a máquina, tá ligado? Eu mesmo uso a minha máquina com a regulagem com a batida mais longa, porque eu acho massa. Já a minha esposa trabalha com a batida mais curta. Então, quando eu pego a máquina dela pra trabalhar, eu sinto a diferença da regulagem da máquina. Não é que esteja desregulada dela e que a minha esteja regulada. É que aquela regulagem é adequada pra ela, pro trabalho que ela faz. Demorou? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá ligado? E é isso, a regulagem da máquina perfeita é aquela que você melhor se adaptar. Demorou? Um abraço, tamo junto. Curitem-se, fiquem bem. E até o próximo.